olá pessoal canal de tudo mais um vídeo domingo 18 de dezembro de 2016 21 horas e 28 minutos pessoal é o seguinte é esse vídeo que eu tô fazendo aí pelo título pelo título vocês vão ver pessoal que é um vídeo aí com um assunto um pouco polêmico vocês sabem que o meu canal pessoal quem está acompanhando meus vídeos é realmente um canal que aborda realmente temas é um pouco às vezes polêmicos está aí que às vezes desagradam determinado tipo de público tá bom é mas o que acontece apesar de ter temas que desagradam determinados tipos de público pessoal é aquele vários aquele detalhe que eu sempre que eu sempre gosto de defender ninguém agrada todo mundo em todos os aspectos então pessoal e de pra vocês o vídeo não ficar muito longo né é o seguinte quem não gosta desse tipo de assunto quem não acha legal vou pedir para fechar o vídeo tá é e por favor não ficar ofendido com o assunto do vídeo tá bom porque eu tô fazendo esse vídeo pessoal que eu tenho muitos amigos eu não moro na cidade de belo horizonte tá eu moro em outra cidade tá bom e eu tenho muitos amigos que quando eu fui a belo horizonte é na última vez me ficaram me perguntando 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 sobre esse assunto é tá então o que acontece muitos mandaram muitos e-mails pra mim chegando 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 muitos e-mails perguntando sobre esse assunto entendeu então eu vou abordar esse assunto vou fazer um vídeo porque quem está com curiosidade tudo já vê o vídeo já fica sabendo sobre como que é né que que acontece em belo horizonte para quem não conhece tem vários hotéis que ficam no centro da cidade nas quais as mulheres se prostituem mulheres bonitas mulheres feias né de todo tipo tudo bem mas aí a pergunta tem inclusive tem vídeo no meu canal sobre esse assunto tá chama guia cdg tem quatro partes quem tiver curiosidade é só é acessar o vídeo mas aí o que acontece o pessoal tava na dúvida dos que estavam mandando e-mail me perguntando mas como que é né como um valor relativamente baixo né como que é um programa dentro de um hotel desses né mais especificamente no hotel brilhante tá pessoal então aí eu fui aí eu resolvi falar vou fazer esse vídeo que aí eu já respondo as perguntas é de todos aí no caso é tudo bem foi um como que aconteceu esse esse programa né foi um domingo tá é na parte da manhã tá já tinha andado bastante por todos os hotéis e tal e aí eu fui nesse hotel brilhantes tá aí inicialmente falei com a mulher lá na qual me interessou falei com várias né porque elas ficam na porta do quarto né ali já de calcinho sutiã algumas as vezes já ficam até nuas né na porta do quarto ou deitadas na cama aí é uma lá que me interessou tal até inclusive conversou legal comigo na porta que eu acho isso muito importante tal me falou é o valor tudo certinho e tal ela queria cobrar um valor de ela falou que seria 40 reais tá aí eu perguntei por quanto tempo aí ela já falou que ficaria por um período aí eu acho que se não me engano é 20 minutos uma coisa assim né eu falei ah tudo bem né queria já tava lá mesmo eu falei ah sabe quem sabe como é que é homem né pessoal a gente tem realmente devido a hormônio né da testosterona realmente a gente acaba tendo uma necessidade grande de sexo né aí tudo bem aí perguntei pra ela falei mas aí como eu tinha o fetiche de fazer a famosa espanhola né eu gosto de fazer isso não gosto de ter a ejaculação dentro da camisinha aí eu perguntei pra ela se poderia né aí ela falou ah não aí fica 50 reais tá aí se não me engano pessoal aí o tempo que eu não tô me lembrando direito foi 20 ou 25 minutos mas aí eu fiz questão de falar pra ela que eu sei que essas meninas normalmente elas são é às vezes não cumprem o que prometem né aí eu falei pra ela ah mas eu posso cronometrar né no meu celular esse tempo aí ela falou pode falou de uma maneira realmente que me deu confiança tá pessoal não era uma menina nova tá uma mulher já de uns 30 e 33 34 anos porém muito bonita tá e siliconada nos peitos tava tudo em cima tudo beleza foi isso realmente uma das coisas que me chamou atenção pra poder fazer o programa com ela fora realmente também ela ter conversado direitinho comigo na porta né porque tem algumas que são muito mal educadas essas eu nem nem do moral porque eu já já é um sinal né que o programa vai ser uma mesma uma porcaria desculpa eu o falar para falar porcaria aí mas aí tudo bem aí ela me falou isso o valor tal mas eu não fui de imediato eu saí do hotel dei mais uma volta fui tava calor demais isso já faz mais de um ano viu pessoal foi em novembro do ano passado aí dei mais uma volta fui em alguns alguns outros hotéis tá tudo bem aí voltei aí eu falei ah não eu olhei as outras meninas que eu havia conversado não me não me agradaram tá seja nesse mesmo hotel ou nos outros não me agradaram realmente aqui me que mais me agradou foi essa eu falei beleza então vou voltar lá né tudo bem aí cheguei lá aí cheguei lá aí já tava já tava já tava já certo que eu ia já fazer o programa com ela né aí cheguei na porta do quarto ela tava conversando com uma outra menina lá esperei ela terminar de conversar eu falei vamos vamos então vamos conforme a gente combinado valor tempo tal beleza aí entrei é ela é goiana tá pessoal é não vou dar mais informações aqui mas é uma mulher é goiana tá é quem tiver quiser às vezes o o direitinho mais detalhes sobre ela me me chama nos comentários aí que eu passo Um e-mail aí pra vocês Com maiores detalhes, tá bom? Mas aí entrei no quarto e tal Tudo tranquilo, tudo muito limpinho Um negócio que eu achei interessante Que ela fez Ela passou álcool gel nas minhas mãos Pra Obviamente no programa Eu ia tocar o corpo dela, né Os peitos, o bumbum e tal, beleza Aí eu achei isso importante Porque a gente tá na rua, as mãos são cheias De micróbios, né pessoal Então, esse fator aí De ela passar o álcool gel nas minhas mãos Eu achei realmente muito importante Realmente pra higiene Né pessoal Aí tudo bem, aí iniciamos Não teve pressa nenhuma Foi tudo tranquilo, nada de apressar Porque tem menina de programa que tem mania De querer apressar o cara Tira a roupa logo Goza logo, né Mas comigo não tive nenhum tipo de problema Quanto a isso, foi bem tranquilo Não teve tudo que ela falou que ia fazer Fez, tá Não teve nenhum tipo de De sacanagem não Foi tudo bem tranquilo As posições Como eu havia combinado com ela por tempo E não por posições Porque lá normalmente tem meninas que fazem só 3 posições Mas comigo não teve Eu não quis Não quis que fosse dessa forma E ela aceitou Então, pude fazer Tanto de posições que eu quisesse Dentro do tempo combinado Que foi de 20 a 25 minutos Não me lembro exatamente quanto a isso Mas eu cronometrei no celular Pra não ter nenhum tipo de sacanagem, né E foi bem tranquilo Tinha um espelho Eu lembro que tinha um espelho Em frente a cama Que dava pra ver Dava pra nos ver, né Foi bem legal Foi bem Bem interessante Repetindo muito limpinho, né Tudo certinho E aí no final Ela cumpriu Deixou fazer A espanhola lá nos 6 dela Tive a ejaculação ali nos Nos 6 dela E entre eles também Tudo Dentro do combinado Tudo Sem apressar Quando eu Tipo Normalmente Quando a gente Tem a ejaculação, né A gente fica sentindo Prazer ainda Por um determinado tempo, né E Ela não apressou Depois que eu Que ela viu Que eu já tava tendo a ejaculação Esperou Então não teve Realmente nenhum tipo De desabono Quanto a essa Essa mulher aí Tá, pessoal Aí foi isso Aí apaguei Tá Apaguei Apaguei Não, não apaguei Ela não, pessoal Eu Paguei, né Dei os 50 reais pra ela Conforme combinado Ela me passou O telefone dela Tá Aí eu Já havia colocado Minha roupa Ela já havia Tomado um Um banho, né Pra limpar ali Os 6 que estavam com Com o sêmen, né Devido a eu ter Ejaculado nos 6 dela Aí tranquilo Coloquei minha roupa Peguei o telefone E tal Fui embora E foi Foi isso, pessoal Aí ela fecha Deixou a porta fechada Certo Ela ia se arrumar novamente Não sei Mas aí depois disso Eu fui embora Aí eu Fui lá na Depois que eu saí de lá Fui e comi um salgado Ali naquele shopping popular Tá Aí peguei meu carro Tá Inclusive O Flanelinha Quis me matar Porque eu acho que eu dei Dois reais pra ele Se não me engano Aí eu falei Que eu não tinha mais Aí ele queria mais Nossa, mãe Flanelinha é fogo Viu, pessoal Então se vocês forem ali Se estiverem de carro Não para na porta Do hotel brilhante Ali não Do outro lado da rua Porque na porta mesmo Não tem como parar Porque Não é Proibido estacionar Ali é Via de passagem De veículos Tá Mas Eu parei o carro Do outro lado da rua Que pode estacionar Aí o Flanelinha Dei dois reais pra ele Ele ficou P da vida E Nossa, mano Então o Flanelinha Vocês sabem Que isso não é complicado Qual que é a estratégia dele Ele colocou Um Papelão No para-brisa do meu veículo Realmente Pra intimidar Eu dar dinheiro Pra ele querer Dizer que ele tava Cuidando do meu carro Mas faz parte Pessoal Isso aí Cidade grande Infelizmente Temos os Flanelinhas Aí Que acaba Se eu tenho dinheiro Eu dou Entendeu, pessoal Mas como Já é de De um tempo Grande Que eu estou Com uma situação Financeira Já um pouco Complicada Então Tem que acabar Economizando Em tudo Que eu Que eu puder Né, pessoal Pessoal Mas é isso Então Quem gostou Do vídeo Deixa o like Se inscreve No canal Quem tá gostando Dos assuntos Se inscreve No canal Compartilha Nas redes sociais O vídeo Compartilha Obviamente Com quem você Sabe Que gosta Desse tipo De assunto Né, pessoal É Ó Inscritos Pessoal 240 440 Inscritos Então Rumo Aos 400 Inscritos Até o final De janeiro Pessoal Mas pra isso Aí não depende De mim Aí depende Realmente De vocês Depois que assistirem O vídeo Se inscrever E deixar o like Né, pessoal Pra eu poder Bater essa meta Aí De 400 Inscritos Até o final É De janeiro De 2017 Tá bom Eu acho Que vou conseguir Tá, pessoal Então É isso aí Tá bom Então Tô encerrando o vídeo Obrigado por ter assistido E Um abraço a todos Fui